E aí, seus voados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Rorte. Rapaziada, mano, hoje, mano, é o seguinte, a gente vai dar rolê de XJ6, mano, na estrada. Faz tempo que a gente não dá um rolêzão de moto, vocês viram aí que minha Rorte estragou nesse vídeo aqui. E, mano, sempre que eu parava, a moto morria, não funcionava. E a XJ, mano, ela nunca deu um tipo de problema sequer, tá ligado? A gente vai andar agora na estrada, eu vou andar de XJ6 e o Renato, ele vai andar de S1000, tá ligado? Ou seja, é uma moto muito forte contra uma moto muito, um pouco inferior, mano. A S1000 é muito forte, é tipo mil cilindradas numa moto carenada, o bagulho é muito forte. A XJ, mano, vai ser mais aquele rolê que eu tô querendo, vocês tão querendo e todo mundo tá querendo, tá ligado? A gente vai acelerar na estrada, mano, vai ser nervoso. A gente vai pra acostumada jaqueira, vocês já tão sabendo? É a estrada que a gente sai daqui de casa, pega um ABR, vai tomar um sucão, nervoso, comer um pastelzinho de peixe, um de queijo, meu parceiro. E, mano, não vou enrolar, vai ser videozão de moto hoje. E é agora, mano, vamos montar aqui, deixa eu colocar na neutra. E, mano, partiu, moleque, partiu, dá um rolêzão de xoxá tá cês, moleque. Ah, moleque, mano, me lembra? Tá solcando, hein? Mano, meu Deus do céu, nervosa, mano, você é louco? Bom, rapaziada, vamos já sair aqui de casa. Mano, na moral, vai ser tipo rolê nervoso, mano. Já vamos ir, mano, pegar a estrada. Partiu. Rapaziada, tamo no rolê, Renato de S1000 e o Renan de Mercedes, mano. Mano, tá nervoso esse rolê, na moral. Tamo indo lá pra estrada. Mano, a S1000 do Renato, tipo, parece um dojão americano, velho. Mano, meu amigo, sério, o bagulho é muito forte, é muito agressivo. Quem já ouviu aquela frase do Velasso Furioso, dojão americano, sabe do que eu tô falando, mano. Meu amigo. Mano do céu, o bagulho é levantar muito forte, velho. Nossa, o Renan só deu uma acelerada. Mano, vem com a XJ, aí que você vai rever. Nossa, mano, vai ser da hora esse rolê, velho. Na moral. Mano, você que gosta, rapaziada, de motovlog, já deixe logo seu like, demorou? Deixa seu like, mano, seu comentário aí. Porque, mano, a moto tá no sangue do começo desse canal e sempre vai ficar. Mano do céu. É muito forte. Sério, quem gosta de motovlog, mano, desse tipo de conteúdo, já deixe logo que é o conteúdo raiz aqui do Léo da Hornet. E principalmente, mano, meu parceiro Renato Garcia. Mano, ele começou nisso. Me trouxe pra esse mundo. E quem não ama, né, rapaziada? Quem não ama? Mano, chega a estralar a S1000. Mano, a S1000 é muito forte, velho. Muito forte. Mano, não dá, velho. Olha isso. Eu vou alcançar. Eu vou alcançar. Não, não. Não, não. Tá vendo? O céu é muito forte, velho. Não vai, mano. Não vai. O bagulho vai passar muito rápido, velho. Mano, a XJ é muito boa na pista, mas na estrada, mano. Mas não vai. Mano do céu. Renato, que foi isso, velho? Foi bem engada na cara. Começou. Mano, tá muito forte. Cara, mano. Mano, sem mancada, esse rolê tá sensacional, mano Sensacional mesmo Eu curto, mano A gente tá indo no lugar específico pra dar um rolê, mano É muito da hora Jotinha, não me decepciona Aquela S1000 ali Eu sei que ela é forte Eu sei que ela é forte Mas, mano, a gente vai acompanhar, tá, bebê? A gente vai acompanhar, tá, bebê? A gente vai acompanhar A gente vai acompanhar esse foguetão dos foguetões Vem A gente vai acompanhar E aí, S1000 E aí, Renato Mano, que louco, velho Pegar a estrada assim, ó Na moral, que saudade eu tava Que saudade, mano Eu também tava com saudade Seja nos comentários aí, rapaziada Tchau, tchau, tchau 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 Mano, na moral Que saudade eu tava de andar, mano Sério É uma sensação tão gostosa, manja Mano, eu tiro muito Muita vibe, velho Na moral, de verdade Mano, olha como é forte Esse é isso, Renato Mano do céu Mano, vai vestir, é muito forte É muito love, man Ah, porra O Renato passou muito rápido, velho Mano do céu Foi muito rápido que ele passou, velho Isso aí é louco Que rolê é esse, velho Vem, vem, vem Vai Tá logo lá atrás, mano Não dá nem pra despistar Não dá nem pra fazer nada Mano, que da hora andar de moto, mano É sério, é muito louco De verdade, é muito louco, mano Sério E aí E aí E aí Não? Mano, você é louca, cara! Mano, quando a XJ6 tá muito rápida O painel dela parece que vai voar De tanto que treme o painel e a frente Sério, mano A XJ é uma moto muito boa Só que eu curto mais ela Pra andar na cidade, tá ligado? Não pra tanto pista, assim Estrada Prefiro mais cidade, manja Eu acho que aquilo já dava Era 60, ai meu Deus do céu Mano, ontem aqui a foda thumb Mano, foi sensacional, velho Sensacional de verdade Mano, que rolê Que rolê foi esse, mano Sério, na moral Fernãozinho já chegou Mano, levou pau Levou coco Levou Falar uma coisa pra você Levou coco, fio Mano, chegamos, rapaziada Quando o Leon me passou do XJ6 é muito forte Mano, a minha XJ é top Mano, agora eu vou falar uma coisa XJ é forte ou não é? Não, pode falar Tava uns 299 quando o Leon me passou, velho Mano, eu sei mancada Eu tava, sabe, de segunda É, mano, daí é marra Rapaziada, chegamos aqui pra um mega rolezão Vou pegar a câmera e vou gravar o pastelzinho que eu vou comer agora, parceiro Mano, peraí, eu pedi o suco do seu cozinho e o pastel de frango com esse aí que você pediu é eu que pedi Queijo e presunto Eu também Sabe por que essa S1000 dá um levemente couro? Eu tava aqui, eu perguntei de vocês, ninguém falou não? Ah, você tava... Eu tava ali, né? É que agora que você comeu metade... Moça, veio 5 pastel aqui pro meu amigo batatão Parece que eu peguei o pastel Amor, eu quero, mano, na moral, nossa, Vitão, isso aqui que é amigo, Renato Ele que chamou, né, pra morar com ele Ele foi buscar a sua melé Pimentinha, pô Ai, viado, achei que... Eu achei que era cachorro Acabou de morrer Olha aí, velho Olha aí, velho Pimentinha Hum, hum Hum Eu botei em suco, né? Hum Pega, toma suco Ah, Renato Come, dog Ô, moça, vê mais três, pastel Você vai pedir mais um caminho, Léo Viado, você veio igual um a cara e volta pra cima de mim Ah, não, Léo É guerra, viado É guerra Não tinha parado com essa porra, mano Não tinha parado Rapaziada, sempre acontecia isso, mano Um falava pro outro olhar pra lá Na hora que o outro olhava pra lá Ah, viado, você jogou? Você jogou? Você jogou? Porque o cachorro tá comendo Você jogou? Eu só ia morder um pedacinho O Vitão me deu Você não me deu Batatão Vocês jogaram fora o pastel? Eu tô feliz Não, não O Renato Eu peguei na mão, mano O Renato tirou da minha manja Ele chutou e jogou no chão, velho Eu tô feliz assim, ó Só pra não pegar meu pastel É incrível Eu tava com o pastel Eu ia colocar na boca, velho Ó, ó, ó Hum, que delicinho Só porque eu vou roubar seu pastel? Nossa, eu não relamo no meu suco de jaca Pais? Pais? Mano, não tem paz não, Léo Não tem paz não? Mano, vou tomar aqui meu suquinho de limão com laranja Gostosinho Doguinho Gostou do lanchinho? Leozinho te deu Bom, gente, vamo... Mano, vamo comer Tomar suquinho E é isso, mano Nosso rolê é esse Tá da hora demais Só faltou meu pastelzinho Que o Renato comeu o meu Mas já vai chegar O bebê Não precisa ir pra mim Não, Léo, vamo fazer certo Vamo dar só a metade Que você só pegou a minha metade Não, mas um é meu já É? Ah não, come um inteiro Não, eu vou só pegar a minha metade Pode ser? Não, pega um inteiro Tô te dando um Eu tô dando pra você Certeza? Certeza Não, obrigado, não Nada Ah não O que que você... não Mano, você é muito roubão, velho Sai fora Olha aí, ó Não, esse aí é seu agora Pode fazer um? Não, você vai morder o tapete Eu quero ficar esse aqui garantido Mano, já vou garantir O meu pastelzinho Mano, que delícia Olha o meu álbum Mano, eu amo vim aqui É uma pastelzinha Presunto e queijo Suquinho Dá voltinha de moto com os amigos É da hora demais, mano Rapaziada Vamo partir? Bora Mano, valeu pelo rolê, nego Mano, curti Parabéns pela moto emprestada Mas é uma bela de uma moto Nervosa, mano É não? Valeu pelo rolê Um pouquinho Valeu pelo rolê, Vitão Felipe Todo mundo Mano, a gente tá partindo agora Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou, mano Enche muito seu... Tá bexiga Nervosa, mano Nervosa Mano, deixa muito seu like Se você gosta do rolê de moto Mano, comente aí Que eu gravo mais, demorou? Então é isso Valeu, falou Tchau Tchau